Que ano eles começaram a fazer isso? Ah, isso foi... Ah, faz tempo. Eu não sei de precisar um ano, não. Eu não sei de precisar um ano, não, mas... No final dos anos 60, eu imagino, né? Ah, então nessa época eles já se vestiam como mariachis. Já, já. Tanto que... Tanto que depois foi evoluindo. Começaram a procurar os trajes e fazer o formato mariachi mesmo, né? Aí o chapéu no... Não, não, aí já começou a fazer um trabalho mais... E começou a dar certo. A gravar as rancheiras, versões, né? E estouraram com rancheiras, né? O Lesboiadeiro, a Serenata da Lua lá, enfim. Então deu certo. Deu certo a história. E eles tiveram a vida inteira essa... Depois disso, traçaram a carreira pra isso. Tanto que tem um fato curioso. Que eles... Em 70, na Copa do Mundo de 70, eles foram convidados pra acompanhar a Seleção Brasileira até o aeroporto. Eles subiram no avião lá, eles tocando. Como a Copa foi no México, que o Brasil foi tri, eles foram convidados pra ir. Porém, o Zé não quis, o Zé tinha um compromisso no circo, não foi. Imaginou assim, eles iam levar a Seleção pra embarcar e receber a Seleção quando voltasse. E o Zé... No Rio de Janeiro. O Zé da Estrada não foi. O Zé não foi. Se tivessem ido, né? O Pedro foi? Não, não foram, né? Não foram, precisava do grupo, né? Era o grupo, ia tocando. Você vê como é diferente, como é diferente... Quando que um artista hoje, né? Ia perder um momento desse, né? De receber a Seleção descendo. Se tivesse ido, a Seleção voltou tricampeão do mundo. Ele com o Pelé. Nossa, gente. Pois é. São curiosidades. Na época faltava entendimento, eu acho, assessoria, né? Enfim, enfim. É por isso que eles optaram por não ir. Ou às vezes a necessidade mesmo do artista de não poder realmente faltar com aquele show, porque tinha que fazer. Mas você vê que na época, você vê que na época, embora eles estando ali, ainda não tinha o prospecto de mídia, estando fora, mas eles já foram notados nesse perfil dos mexicanos. Na época aqui, não tinha muita coisa nesse sentido. Então, o Pedro foi grande. Foi grande sorte nisso, né? Isso foi obra do Pedro Bento. Nossa, gente. Eu não sabia dessa história... Deixaram o caminho, sim. Eu não sabia dessa história da Seleção Brasileira. Foi.